Rowling Jefferson de Diário de um Banana é autista. Você que pensa. Roderick Heffley tem depressão. Não, não podem fazer isso. E o Greg Heffley, nosso protagonista, é um sociopata egoísta que só pensa nele mesmo. Esse moleque é quase um psicopata. Eu sou um grande amigo. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise psicológica e profunda das características de cada personagem da franquia do Diário de um Banana. Coisas que a franquia do Diário de um Banana esconde da gente. Então se prepara pra começar a enxergar essa obra de uma maneira bem diferente a partir de agora. Não, isso não tem graça. Olá, eu sou o Atul Jusinski, mas você provavelmente também me conhece como Jusenei. E o Rowling Jefferson, melhor amigo do Greg Heffley, tem autismo. Você já tinha percebido isso antes? O Rowling, que é um dos personagens mais incríveis da franquia do Diário de um Banana. E eu acredito que a gente gosta tanto dele por conta disso. Porque ele tem um jeito diferente de ser. Ele tem uma personalidade única. Ele é um personagem único. Gostou do Epa Neném? E o Rowling, ele se enquadra no espectro de autista. E o Jeff Keeney, que é o autor da franquia de livros de um banana, ele nunca revelou, né? Nunca afirmou nenhum desses pontos que eu estou citando aqui. Mas existe uma peculiaridade nos personagens que o Jeff Keeney cria. É porque eles têm padrões, né? Tipo, eles têm padrões muito específicos. Como uma vez já perguntaram pro Jeff Keeney se o Greg Heffley, a maneira como ele age egoísta, ele não se enquadraria em um sociopata. É uma dúvida frequente. E o mesmo acontece com o Rowling. Será que o Rowling não seria autista? Será que o Roderick não teria depressão? Será que a Patty Farrell não teria ansiedade? Porque muitas vezes ele escreve esses personagens, não com a intenção de tornar ele um personagem depressivo, um personagem ansioso. Mas isso acaba surgindo por conta de características muito específicas. Que é exatamente o que acontece com o Rowling aqui. E no Rowling, a gente pode notar muitos desses padrões aí. Por exemplo, o Rowling, a gente consegue perceber que ele não tem muitos amigos. A não ser o próprio Greg Heffley. E eles juntos estão na sala assistindo um documentário. E o documentário ensina como você pode se expressar melhor, como você pode fazer amigos. E a gente sabe que o Greg, né? Ele é um personagem egoísta. Então ele olha pro Rowling e pensa, Putz, se a gente quiser ser popular, eu vou ter que consertar ele. Eu vou ter que consertar ele. Ele acha que o Rowling tá quebrado, que o Rowling tem um problema. O problema do Rowling é que ele não é como eu. Eu não posso largá-lo porque ele ia ficar perdido sem mim. E é então o que o Greg diz pro Rowling. Olha só, pra gente ser descolado, pras pessoas notarem a gente na escola. A gente teria que usar terno e gravata, né? É assim que eu vou começar a me vestir. É assim que eu vou me vestir e vou ir pra escola. O Greg, então, se veste dessa maneira, vai pra escola. E quem aparece exatamente igual, né? Vestindo a mesma roupa é o Rowling Jefferson. Tadá! Eu disse que ia vir vestido assim. Eu sei, eu queria fazer par de jarras. O que eu digo aqui é uma das grandes características do autismo, né? Que é o hiperfoco. Ele é muito focado no Greg Hatton. Ele tem como inspiração, ele se inspira no melhor amigo dele. Só que o Greg, ele é muito fontio pra perceber que o Rowling, ele está se inspirando. Ele está usando o Greg como uma pessoa que ele admira, que ele quer se inspirar. O Greg, ele não entende isso. Então, a gente vai perceber aqui muitas características semelhantes dos autistas no Rowling, né? Por exemplo, os autistas, eles são muito inteligentes. Os outros autistas, eles seguem padrões, né? Eles têm a maneira deles também de interpretar o humor. Ele pode dizer, é para neném? Já outros autistas, eles às vezes demoram um pouquinho mais pra entender como que funcionam algumas regras da sociedade, né? Porque eles se portam da maneira que eles acham correta a maneira, a melhor maneira pra eles se expressarem. Aí, Greg! Quer ir lá em casa brincar? Me já deixa eu aproveitar e dizer que esse vídeo daqui, ele é dedicado a todos os meus seguidores e leitores autistas. Olha só esse vídeo, né? Vamos assistir junto, que eu recebi do Raul. Oi, Matheus, eu sou Ney, tudo bem? Eu vim pra gravar esse vídeo por causa que eu queria agradecer. Eu gostei muito do livro Mistério no Tempo. Eu sou o Raul, eu sou autista. Beijo, tchau! Um beijo pra você também, Raul. Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado por ter comprado o livro, né? Eu gostaria de dizer que esse livro, ele recebeu o elogio da editora Planeta. Por estar conquistando muitos autistas, vários autistas estão pegando esse livro, estão lendo, sabe? Pessoas autistas que nunca conseguiram ler um livro, estão conseguindo entender toda essa história, porque ela é rica, ela é ilustrada, ela é cheia de desenhos. E ela tem um enigma, então as pessoas estão adorando desvendar o mistério, né? O mistério no tempo que o Eloy vive. Claro, é bom frisar aqui que o livro não é somente para autistas, mas ele tem conquistado muitos autistas. Então, muito obrigado mesmo vocês por estarem comprando Mistério no Tempo, estarem lendo, estarem fazendo parte dos eventos. Vocês estão mudando a história do mistério. Então, obrigado mesmo aos meus seguidores e leitores autistas. E você que tem interesse em ler, eu estou deixando o link aqui na descrição para você ler os primeiros capítulos de graça, tá bom? Existem mais detalhes que podem comprovar que o Rowley sim tem autismo, né? Que ele é um personagem com autismo na franquia do Diário de uma Banana. E o Greg, ele não consegue entender por que o Rowley age assim. O Greg, ele é muito egoísta e ele só pensa nele mesmo, né? Então, existe meio que um esquema de pirâmide ali na escola que diz que, ah, se você fizer isso, você vai ser o mais popular da sala. E aí, o Greg, ele tenta ensinar o Rowley como ser descolado, né? Ele fala, olha só, pra gente ser mais descolado na escola, as pessoas notarem a gente, a gente tem que usar uma alça só na mochila. E o Rowley, ele não entende por que usar uma alça só, se a gente tem duas alças na mochila. Uma alça é legal, mas tem duas alças. Se fosse pra usar só uma, eles não colocariam duas. Então, o Rowley, ele tem um pouquinho de dificuldade em compreender o mundo adolescente ao seu redor. E o Greg também é muito chato, né? Caramba, ele quer toda hora mudar o menino. Ele pega lá, vê todas as roupas que o Rowley tem, joga isso aqui, não, isso aqui, com a amizeta que é tamanho, tu queima. Ele pega, pinta a bicicleta do Rowley, que a bicicleta do Rowley é rosa. E na tentativa de conseguir se entumar com a galera popular, tem um menino chamado Bryce Anderson, que as meninas amam. Foi o bonitão da escola. E aí, um dia eles vão bem vestidos, né? O Rowley tá com a bicicleta nova dele, pintada. Eles estão todos descolados. E aí, o Rowley, ele escutou o Greg dizer que as meninas adoram o bumbum do Bryce Anderson. É o que o Rowley fala. E aí, Bryce Anderson, belo bumbum. É, oi, Bryce. Belo bumbum. A gente consegue perceber que o Rowley, ele é muito diferente do Greg. E ele fala muitas coisas, às vezes, por acidente. Não é porque ele quer falar. Que nem quando eles estão fugindo dos valentões lá, que jogaram água neles, né, no Halloween. O Greg se esconde na casa da avó e o Rowley fala. Ah, vocês nunca vão conseguir nos pegar. E a gente nem tá na nossa casa. A gente tá na casa da avó dele e a avó dele nem tá em casa. Vocês têm sorte de se esconderem na casinha da mamãe? Não temos, não. Não moramos aqui, que embora aqui é a avó dele, ela nem tá em casa. E aí, logo depois, ele percebe. Putz, por que eu disse isso? Então, o Rowley, ele é diferente, sabe? Ele compreende o mundo de forma diferente. Também tem um momento em que eles conseguem fazer parte da patrulha da escola. E aí, o supervisor fala. Ah, legal. Agora que vocês fazem parte da patrulha da escola, vocês podem sair um pouquinho mais cedo. E aí, o Rowley fala. Mas assim a gente vai perder a aula. Daí, o Greg pisa no pé dele e fala. Fala isso, entendeu? A gente quer perder a aula. Serão dispensados do início do sexto tempo de aula. Mas, assim, vamos perder a aula de... Ai! Só que o Rowley, diferente do Greg, ele é uma pessoa legal. É uma pessoa que tem personalidade. Tanto que, quando ele começa a se expressar, né? Da maneira correta. E ele consegue a vaga de cartunista no Jornal da Escola, com as tirinhas dele do Epa Neném. Todo mundo começa a amar o Rowley. Porque ele está sendo quem ele é. Então, a gente consegue observar que o Rowley, ele tem traços de autismo. Ele está nesse espectro. E é isso que torna ele tão incrível assim. A Patty Farrell tem ansiedade, né? A Patty Farrell, uma das maiores... A maior, provavelmente, inimiga do Greg Heffley na escola. Greg Heffley, para de estragar a peça como você estraga tudo! É uma personagem com ansiedade, né? E a ansiedade, ela pode se manifestar de muitas formas. Ela pode fazer o coração da pessoa acelerar. Pode fazer a pessoa paralisar. Quando isso é misturado com o perfeccionismo. Porque, geralmente, as pessoas ansiosas, elas são muito perfeccionistas. Porque elas querem fazer tudo perfeito, ter tudo perfeito. Então, você tem a Patty Farrell. Que é uma menina que a gente claramente vê que busca atingir padrões perfeitos. Para ser aceita pelo seu grupo. Pela escola. E ela quer fazer tudo perfeitinho. Sem erro. Sem ninguém atrapalhando ela. E na Patty, a gente pode notar duas coisas. Ela odeia o Greg Heffley. Você lembra porque ela odeia o Greg, né? Patty, Patty é gordinha. E tem cara de bolinha. É completamente compreensível o ódio da Patty Farrell. Tamo junto, inclusive. Mas o segundo detalhe. Que a gente pode observar nela, como eu falei. É que ela é muito perfeccionista. Ela é, sim, claro, uma menina muito mimada. E acha que vai conseguir tudo falando. Meu pai vai resolver isso. E a mãe pode ferrar com a tua vida. Ela fala isso para conseguir o papel de Dorothy na peça da escola. Fique calma. Eu sou a Dorothy. Eu sou. A minha mãe preside a associação de pais e mestres. Ela pode estragar a sua vida. Ou até mesmo quando os pais ameaçam processar o colégio. Porque não podem entrar meninas no time de luta masculino. Só que a culpa não é inteiramente dela. Muito provavelmente isso vem dos pais também. Ela deve vir de uma família muito exigente. Sabe? Que diz que ela precisa ser a melhor da classe. Ser a garota exemplo. E se ela não for uma menina nota 10. Então ela não pode nem passar pela porta de entrada de casa. Então a gente já consegue notar que no primeiro dia de aula. A Patty quer concorrer a presidência de classe. De um dos cargos mais renomados da escola. Porque se você é o presidente de classe. Todo mundo te respeita. Eu vou concorrer a presidente do conselho de classe. Estou te avisando. Se você me atrapalhar. Eu te dou uma surra. Como a do jardim de infância e a do quinto ano. E isso está totalmente relacionado à ansiedade. Porque tudo que ela faz. Luta. As eleições. E até mesmo a peça da escola. Tem que ser perfeito. Quando o Greg começa a estragar a peça. Ela se irrita. Ela fica possessa. Ela começa a quebrar e bater nele. E brigar com ele. Porque tudo para ela precisa ser perfeito. Senão ela vai se castigar. Sabe? Ou a pessoa ansiosa. Ela se castiga. Mas ela não consegue atingir o nível de perfeição. Sou a ansiedade. E ela é tão perfeccionista. E tão carente de aprovação social. Que é completamente compreensível. O seu ódio pelo Greg Heffler. Porque o Greg. Se você notar. Ele é o único menino. Que não enxerga a pete perfeita. Sabe? Tanto que ele zoou com ela no fundamental. E ela nunca conseguiu o respeito do Greg. Então para ela é muito importante se provar perfeita. E melhor para o Greg Heffler a todo momento. Já o Greg Heffler é um sociopata. A grande fonte de maldades. Dos desastres da franquia do Diário de uma Nana. É a sua origem aqui. Desse personagem. Tudo que dá errado nessa franquia vem dele. Não é justo. O Greg ele é um sociopata. É parecido com um psicopata. Mas não é exatamente um psicopata. Principalmente o Greg ele é muito narcisista. Ele sempre se coloca em primeiro lugar. Ele não pensa nos outros. Ele não quer saber como que os outros estão. Desde que ele esteja bem. É incrível ser eu. Tanto que tem momentos da história que ele fala. Cara eu olho para o Rowley. E como ele tem sorte de me ter. Sabe? Ele tem sorte de me ter. Não é o contrário. Sabe? Caramba que sorte que eu tenho de ter o Rowley como amigo. Porque senão eu ia estar sozinho. Não. Ele olha para o Rowley e fala. Ele me tem. Sabe? Tem que agradecer a mim. Por ser quem ele é. Parece o Capitão Pátria. Eu não posso largá-lo. Porque ele ia ficar perdido sem mim. E tudo isso. Sempre para conseguir tirar vantagem. Quando o Brian. Que é o cartunista da escola. Ele acaba pegando mononucleose. O Greg fica sabendo disso através do Chirag. E ele está muito mal. Sabe? Ele não vai poder mais ir para a escola durante três meses. Isso significa que a vaga de cartunista vai ficar aberta. Quando o Greg descobre isso. Você pensa. Putz. Ele vai sentir compaixão. O que ele fala? Ah que pena. Mas quem que vai assumir o cargo dele? Moleque. Está nem aí. Se está com mononucleose. O que aconteceu? Ele só quer saber quem vai assumir o lugar dos desenhos da escola. Porque ele vê uma oportunidade de subir no ranking de popularidade. Ele. Ah. Se não tem cartunista. Eu poderia ser o cartunista. E eu faço as tirinhas. Eu faço as pessoas. E eu me torno popular. E eu consigo subir no ranking. É sempre pensando nele. Aí. Só por curiosidade. Quem vai fazer os desenhos? Estão fazendo testes. Mas o importante é que o Brian fique bom. Com certeza. Tanto que quando a história do Jardim Manan inicia. Ele já começa totalmente arrogante. Sabe. Ele diz um dia. Eu vou ser famoso. Eu não preciso de pessoas comuns. Normais. Eu vou ser famoso um dia. Porque quando eu for rico e famoso. Vou ter coisas melhores para fazer. Do que responder perguntas idiotas o dia inteiro. Gregory. Fale sobre sua infância. Aqui estão minhas memórias. Agora show. Show. E por que ele quer ser famoso? Só para tratar os outros com desprezo. Não é porque ele tem um talento. Porque ele é bom em alguma coisa. Que ele quer ajudar o mundo. Não. Vai ter pessoas servindo ele. Vai ter pessoas fazendo entrevistas. Só para elevar o ego dele. Tudo pensando no seu joguinho. De conseguir algo em troca. E isso não está presente só nesse filme. Ele está presente em quase tudo. O Diário de um Banana. Por exemplo. O último filme que lançou. A Casa dos Horrores. É um especial de Natal. O Greg descobre que a mãe dele vai presentear ele no Natal. Com uma coisa que ele quer. Mas ela só vai dar esse presente se ele se comportar. E aí ele fica. Putz agora eu vou ter que me comportar. E aí o Rowley fala. Cara. Você deveria se comportar o ano inteiro. Tu tem que ser bom por ser bom. E aí o Greg fala. Mas é que isso não faz muito sentido para mim. Você deveria ser bom. Só por ser bom. Pois é isso. Nunca fez sentido para mim. Mas é só que moleque egoísta maluco. Como você pode dizer isso? E para completar a nossa análise psicológica de personalidades profundas. A gente tem o Roderick Heffley com depressão. O Roderick Heffley é o irmão mais velho da família Heffley. E é um personagem que fica nessa linha tênue entre a felicidade e a tristeza. Mas óbvio que depressão ela vai muito além de só uma tristeza. É um transtorno. São vários e vários sintomas. Ela afeta o humor da pessoa. Ela afeta como ela enxerga o mundo. A pessoa pode ter alterações de sono. Ela pode dormir demais. Ela pode não dormir. Beleza. A franquia do Diário de um Banana ela sempre é mais puxada para o humor. E como eu falei também o Jeff Keeney ele nunca teve a intenção de escrever personagens. Com transtornos né. De ansiedade, depressão, sociopatia. Mas você consegue notar algumas nuances no Roderick. Primeiro porque os pais dele colocam altas expectativas nele. E o Roderick ele nunca vai atingir essas expectativas. Porque ele não é o que o pai dele idealiza né. Tá, o que que eu posso aprender na escola que eu não posso ensinar pra mim mesmo. Tanto que o maior medo do pai é que o Greg se torne o Roderick. O Manny se torne como o Greg e depois se torne como o Roderick. E todos eles viram o Roderick da vida. Porque o Roderick é tipo a decepção da família. Acho que o que ele tem medo é de que eu fique como o Roderick. O Manny fique como eu. E no fim todos fiquemos como o Bill. E geralmente nas famílias o irmão mais velho ele é sempre muito cobrado né. Então o irmão mais velho ele sempre vai ser o parâmetro de comparação. E o Roderick infelizmente não tem uma qualidade que o pai dele considera boa né. Porque ele tem uma banda de rock. Ele não estuda, ele não tira boas notas, ele tem déficit de atenção. Então o pai dele não vê ele como um exemplo. Imagina você ser toda hora rebaixado pelo seu pai. Porque você não é um exemplo de filho. Você não tem que se inscrever pra nada na escola. Você tem que voar abaixo do radar. Assim você nunca eleva as expectativas de ninguém entendeu. Obrigado Roderick. E ele também é muito negligenciado pela mãe dele né. Porque tipo ela teve o Roderick. Depois ela teve o Greg e aí ela teve o Manny. O Manny ganha total atenção dos pais. Porque ele é o bebezinho. Roderick não ganha nada. Porque o restante da atenção que sobra vai pro Greg. Então aonde fica a atenção dos pais pro Roderick. Sabe. Os pais não se importam com ele. É nossa decisão final. E você percebe que o Roderick ele é uma pessoa que ele quer expressar os sentimentos com a arte. Sabe. Com a fralda cheia. Que é a banda dele. Os pais não tão nem aí pra isso. Eles não querem saber desse padrão de vida do Roderick. Então eles ignoram os desejos do filho. E uma coisa que o Roderick não é. Ele não é burro. Sabe. Tudo bem. Ele pode ter preguiça de fazer muitas coisas. Ele pode tirar notas baixas. Mas é por pura falta de interesse. Porque o Roderick muitas vezes ele é inteligente. Ele já se mostrou muito inteligente várias vezes. E pra completar. A injustiça que o Roderick sofre. A surra que ele toma da família dele. No filme As Regras de Roderick. Ele fica de castigo. E ele não pode tocar no show de talentos da escola. Quem vai tocar no lugar dele. É o irmão dele. Que fez ele ficar de castigo. E aí. O Roderick vê o Greg tocando bateria. Que ele deveria estar lá. Porque ele se dedica. Esse é o sonho dele. E ele começa a chorar. Sabe. Porque os pais ficam. Nossa. O Greg tocando. E o Roderick sempre tocou. Sabe. Sempre fez isso. E os pais nunca apoiaram ele. Eu vou te matar. Então eu tenho muita pena do Roderick. Eu acho que o Greg deveria se ferrar um pouquinho mais. Tempo Roderick. Não tem tempo não. Só tem morte. Inclusive na verdade. O Greg Hefflin. Ele já se ferrou. Ele tem um livro do Jardim Banana. Chamado A Vingança do Roderick. Que nunca foi publicado. É um livro praticamente proibido. E eu falo um pouco mais. Nesse vídeo aqui. Do lado sombrio do Jardim Banana. Você tem que assistir esse vídeo. Ficou muito legal. E será que faltou algum personagem. Para a gente fazer uma análise profunda. Numa parte 2. Bom, se sim. Comenta aqui. Parte 2. E aí eu faço num próximo vídeo. Não esquece de conhecer meu livro de viagem no tempo. O link está aqui na descrição.